Mas e aí, como é que você tá, meu amor? Eu estou ótima! Dá oi pra galera! Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, ao seu lado, inclusive. Semana passada eu tava assistindo o show dessa incrível mulher. E é isso, mais uma vez juntas. Que lindo, que lindo! Essa temporada tá muito linda e eu fico muito feliz de estar ensinando com você aqui, comigo. E você lembra que a gente já veio aqui há quatro anos atrás, né? Você tá ligado? Inclusive a gente tem um vídeo pra provar isso. Eu tô com medo. A produção separou pra gente. E eu acho que a gente mudou um pouquinho, viu? Dá pra mostrar aí, produção, o vídeo? Roda aí. Caramba! Meu Deus! Caramba, a gente deu um glow up, hein? A gente era muito neném. Eu achei que tudo deu um glow up. O TVZ deu um glow up. Sim. A gente deu um glow up, hein? O que eu dizer... Deslizou, hein, minha filha. Ah, eu amei. Eu amei, que massa, que massa. Eu tava mais menininho, assim, mas... Você tava, você tava com cara de 18 anos. A gente tava começando agora. Ainda tô com cara de que a gente tava começando agora. Mas é isso. Eu amei. Eu achei que a gente mudou muito. E é bom esse momento de nostalgia. E o TVZ pra sempre que você... Mas aí vai aparecer aqui na tela, vai ficar aqui com a gente. Então bora, tuita muito pra participar disso com a gente, tá? Mas antes de chamar o primeiro clipe, eu quero mandar umas boas energias pra Madonna. Ela teve que ser internada por última hora aqui no sábado. Por causa de uma infecção, por conta da equipe dela, ela acabou anunciando que vai adiar a turnê. E a celebração dos 40 anos de carreira. A turnê ia começar agora em julho no Canadá. Mas a Madonna já recebeu alta. A gente tá torcendo por ela. Ela já tá em casa. A gente vai ficar aqui só mandando boas energias pra ela se recuperar logo. E poder vir aqui com a turnê dela pelo Brasil. Então, por favor, melhore muito. Muitas boas energias pra Madonna. E vamos abrir com a música que eu adoro, do Thiago York. Eu amei TV. Inclusive, ele tá voltando com a turnê da Aramô, que está simplesmente linda. Então, vamos lá. Eu amo essa música demais, sabia? É mesmo? Eu sou fã dela. Não sabia. Eu acho ela uma das suas músicas mais bonitas que tem. E eu queria te perguntar o que ela representa pra você, assim. Cara, muitas coisas. Muitas. Deixa eu só deixar esse microfone aqui. Muitas coisas. E é isso. Acabou. Não, mas muitas coisas, assim. Acho que pra mim, o fato de eu ter a Ana de 2019, ter conseguido um feat com a Ana Vitória. E naquela época eu fazia releituras delas, enfim. Acho que o passo do meu segundo álbum também, que eu vim muito mais com a brasilidade, com o samba. A Ana Caetano tem me dado essa música também, que foi escrita por ela. Então, muita coisa. Se eu ficar aqui, eu falo muito, mas... É, e começou no cover, né? Tudo volta pra esse mesmo lugar. E eu acho isso lindo demais. E eu acho que a gente, começando no cover, a gente tem essa sintonia, né? Acho que é um dos motivos da gente ter se conectado também na música. E você lembra dos comentários que repercutiam, assim, pra você nesses vídeos? Tipo, algum comentário que você via que falava caralho? Positivo. É, positivo, óbvio. Negativo a gente deixa que... Não, deixar que baixe as travas, caramba. Não, mas é... Cara, sempre tem um rolê de... Sim. Que minha voz era veludada e que as pessoas gostavam do simples. Sempre tinha sua característica. A gente tem um vídeo pra mostrar aqui dos seus primeiros... É, hoje estamos tal de programa. Bora ver. Que coisa linda, mãe. Cabeludo. Você gostou? Cabeludo. Mais cabeludo que você em 2019, né? Fato. Você quer um pouquinho de cabelo? Posso doar pra você, se você quiser. Você tava mais cabeludo do que eu agora, velho. Era muito cabelo. Você desapegou, é isso mesmo. Deixa eu te falar. E eu amo um cover. Eu queria aproveitar esse momento aqui, que já tá até posicionada, pra fazer uma brincadeira com isso. É o seguinte, a gente vai relembrar essa fase linda que a gente teve na nossa vida. E aí vai passar umas frases no telão, com situações. E aí você vai ter que cantar um cover. Tá. Tô preparada? Não, mas tá. A gente vai... Primeiro vai começar você, que você... Ah, beleza. Acabei de falar que eu não tô preparada. E começa... É porque eu também não. E óbvio, eu tô mandando hoje aqui, né, Ana? Pera aí. Eu tô apresentando. Vamos lá ver a primeira frase no telão. Um cover pra mandar aquele recadinho pra menina que você tá afim... Ah, tem várias que você fazia, vai. Tem, né? Tem. É que eu fazia muita triste, mas eu lembrei de uma que... Incrível. É triste, cara? Cara, não é triste. Ah, depende do seu ponto de vista. E agora a gente vai bater um papo ao vivo com esse menino que conquistou o Brasil com um jeito gostoso de cantar. Ele é um dos maiores ídolos do sertanejo da sofrência e é o novo apresentador do TVZ. Chega mais, Felipe Araújo. Oi, Ana. Que prazer. Prazer é meu. Pra falar com vocês. Oi, Carol. E aí, como é que você tá? Eu tô muito bem, graças a Deus. Tô muito feliz. Ai, que bom te receber aqui. E que massa que você topou apresentar esse programa. Como é que tá a sua sensação, assim, de... Quais são as expectativas pra apresentar o TVZ? Ah, minha expectativa tá enorme, né? Eu já apresentei o TVZ em algumas ocasiões, mas não apresentei, assim, a temporada inteira, né? Sim. Então vai ser muito legal. Eu nunca tive essa vontade de ser apresentador, mas todas as vezes que eu participei do TVZ eu achei muito legal. E quando veio o convite, não teve como não aceitar, porque o TVZ é a minha segunda casa. Massa demais. E você vai fazer uma temporada inteira, né? Uma responsa. O que dá pra esperar aí dessa sua temporada? O que a gente vai ter de bom aí? Muita música eu já sei que vai ter. Então, vou ter vários convidados. É, com certeza. Muita música. Espero vocês, viu? Tanto a Ana quanto você, Carol. Só chamar. Na minha temporada. Vão ter vários convidados incríveis. Muita dedicação. Ah, eu vou passar muita vergonha também, porque eu sou o rei de passar vergonha. Então, a galera vai gostar. E você é muito... E a galera gosta disso. Eu acho que eles vão amar também. E você é muito amigo de todo mundo, né? A galera do sertanejo, do pagode, do futebol. Então, dá pra esperar uns convidados incríveis aí pra compartilhar esse momento com você, né? Com certeza. Ainda é uma surpresa, mas já tem alguns convidados já... Já, assim, confirmados, né? Mas vai ser muito legal. Eu tô muito ansioso. E conta pra mim, você tá com um feat novo agora com o Jorge Matheus, né? Com a música Ciscaras São Ligeiro. E vai ser estreia exclusiva aqui no TVZ hoje. Como é que tá a expectativa aí? Tá com frio na barriga? Frio na barriga demais. Eu tava muito ansioso pra lançar essa música. Pra minha realização, né? Gravar com o Jorge Matheus. Segundo feat que eu faço com o Jorge Matheus, que eu abri a música com eles lá em 2016. E agora a gente vai lançar daqui a pouco em todas as plataformas digitais, às nove horas da noite. Mas antes, aqui no TVZ. Eu amo. É uma música sofrência, né? Fala de amor. Amor perdido. E eu amo falar sobre isso também. Acho que todo mundo vai gostar. O Brasil vai gostar. O Brasil gosta de sofrer. Mesmo quando não tá sofrendo. Então, talvez, vai ser gostoso demais. E muito feliz. Parabéns por essa nova fase aí. Espero que você... Fico muito feliz de passar o bastão pra você agora, desse programa, dessa nova temporada. Seja bem-vindo ao TVZ. Você vai... Você já veio, mas você vai ser mais do que bem-vindo aqui de novo no programa. Muito obrigada, tá? E se você tiver algum recado pra dar pra galera... Muito obrigada, Carol. Só falar agora, seu momento. Galera, dia 10 de julho, eu estreio aí do TVZ no Multishow. Espero que vocês tenham paciência comigo. Mas vai ser muito legal. Fico muito feliz, Carol, de receber o bastão de você. É uma responsabilidade muito grande. Você é uma pessoa super mentalitosa. Eu sou muito fã. Aninha, bom demais te ver. A gente se encontrou esses dias na gravação do DVD do Maneuva, né? É, na frente de crer. Foi massa. Que nem o dia. Enfim. Galera, vai ser demais. Eu tô muito ansioso. Contem com a minha dedicação. 100%. 100%.